Olá, meu nome é Valéria, eu sou auditora de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Eu estou aqui para passar algumas instruções sobre o sistema Passaporte. O Passaporte é uma ferramenta centralizada de cadastro e controle de acesso aos sistemas do Tribunal. Todo o processo de credenciamento se dará 100% online. Todos os agentes públicos, os chefes de poder do Executivo, do Legislativo e todos os responsáveis pelas unidades gestoras e orçamentárias precisarão de um certificado digital certificado pela ICP Brasil. O chefe de poder, quando acessar o sistema pela primeira vez, com a integração com o TRE e com a Receita Federal, ao informar o seu certificado, o sistema vai carregar todas as informações. Ele vai anexar o termo de posse e vai poder informar um procurador master que vai representá-lo no sistema. Depois que o gestor indicar o procurador master, ele vai receber, esse procurador master, essa pessoa vai receber um e-mail informando dessa representação e ele vai precisar aceitar ou recusar essa representação. Se ele aceitar essa representação, ele vai precisar de um certificado digital também para acessar o sistema e ele vai ficar responsável pelas informações dessa unidade gestora do Poder Executivo ou do Legislativo. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.